Junta aqui, junta aqui, junta aqui. Estamos bonitos? Se Deus quiser. Eu tô maravilhoso. Então é a nossa primeira música com vocal português. Me edutou. Você acha que a gente tá fazendo esse vídeo? Nossa super equipe de produção. O vídeo nada é a câmera que o Bruno Barrera trouxe do Paraguai. Xing Ling. E a música fala sobre... Você tá boa, gente. E tem pessoa mais experiente pra... Agora você quer me pôr na música de volta. Vamos tirar o top da música? É isso? Shake it out. 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 É outra música? Putz. Let's go. Conga. Turn it on. Bem-vindo. Tô pronta. Pra deixar o negócio mais crescente. Que é esse game. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir. Aqui? Tá parecendo que ela tá em tom maior. Tá. É que ela deixou a nota alta. Não foi? A nota tá certa. Mas tá um pouquinho alta. Só que... Tá acima. Mas eu entendi. Se quiser pra ela cantar um pouco mais... Subindo aos poucos, né? Vai ser. Entrar na vibe. Entrar na vibe. Eu vou... Tô pronta. Tô pronta. Vamos esquentar. Ninguém assegura. Eu treino a noite toda, eu já só quero dançar. Vem comigo. Quem aguenta. Entrar na vibe. Eu vou curtir a onda até o som raiar. DJ foi pra tocar. Minha favorita. Com um like na mão eu vou até o chá. Com esse beat na pista. Chegando vem no vá. Daquele jeito pra causar. E quem quiser pode vir junto. Não deixa aceitar.